Canto o fado e faço o amor Até o dia nascer Canto o fado e faço o amor Até o dia nascer De manhã ao meu redor O sono invade o meu ser De manhã ao meu redor O sono invade o meu ser Ouço a cidade correr Enquanto a gente se ama Ouço a cidade correr Enquanto a gente se ama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama No teu colo vou ficar Nem eu sinto-me tão bem No teu colo vou ficar Nem eu sinto-me tão bem Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Não tenho nada que dar Não tenho nada que dar Canto o fado e faço o amor Canto o fado e faço o amor Até o dia nascer De manhã ao meu redor O sono invade o meu ser De manhã ao meu redor O sono invade o meu ser De manhã ao meu redor